Item 21, processo 48.500, 17.69.2012.82, recurso administrativo interposto pela empresa de transmissão do Espírito Santo S.A. em face do auto de infração 17.2012, SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor Renato, doutor André Piptoni. Mediante o auto de infração nº 17, lavrado em 23 de abril de 2012, a SFF aplicou a empresa de transmissão do Espírito Santo multa no valor de R$ 10.900. A penalidade foi aplicada em razão do descumprimento da obrigação de elaboração e envio do BMP no prazo máximo de 40 dias após o mês de competência, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico. Inconformada, a empresa de transmissão do Espírito Santo protocolou recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFF em sede de juízo de reconsideração. Em 4 de junho de 2012, foi sorteado o relator do processo. A Procuradoria Geraldo Anel, por meio do parecer 392, de 16 de julho de 2012, realizou análise do processo e recomendou que seja dada ciência à ETS do teor da metodologia constante da nota técnica nº 124 de 2012, mencionada no auto de infração, com a consequente abertura do prazo de 10 dias para apresentação de eventual recurso, conforme o disposto no art. 22, parágrafo único, combinado com o art. 33 da Resolução 63, de 2004. Assim, por meio do ofício 161, a Secretaria-Geral da Anel encaminhou a recorrente cópia da nota técnica 124 SFF e facultou-lhe a apresentação de manifestação em até 10 dias. Em petição protocolizada em 23 de outubro de 2012, a recorrente limitou-se a reiterar os termos do memorial protocolizado na Anel em 24 de julho de 2012. É o relatório. Procuradoria. Com efeito, a Procuradoria se pronunciou por meio do parecer nº 392, de 2012, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para excluir da dosimetria o peso atribuído à abrangência da infração. O recurso é tempestivo e, quanto ao mérito, conquanto não tenha negado a infração, ou seja, atraso do envio do BMP relativo à competência de agosto de 2010, a recorrente apresentou os seguintes argumentos, justificativas e requerimentos. Primeiro, que o atraso foi de apenas 3 dias e não causou prejuízo ao Anel, à concessão e muito menos aos usuários. Que o descumprimento decorreu de restrição operacionais, já sanadas e foram adotadas todas as medidas cabíveis para a solução do problema. Que não foram demonstrados os parâmetros adotados na fixação da dosimetria aplicada, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Que existem precedentes já deliberados nos quais houve redução do valor da multa aplicada. E que a infração em tela pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo e, portanto, convertida em advertência. Na sequência, a recorrente alegou que o valor da multa afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e requeriu o cancelamento alto de infração. Verifica-se que as justificativas apresentadas não descaracterizam a infração apontada no alto e, assim, não autorizam o seu cancelamento. De fato, a própria recorrente admite o atraso no envio do BMP na competência apontada pelo SFF, circunstância essa que já caracteriza a infração corretamente tipificada conforme a meia 3. Com o bem registrado pela Procuradoria da ANEL, no parecer 354, o não envio do BMP somente pode ser atribuído a deficiências na organização empresarial da recorrente, inserindo-se dentro do risco normal de sua atividade, de modo que não há excludente alguma de responsabilidade a reconhecer. Acompanha-se o entendimento da área técnica no sentido de que a infração detectada não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, o que obsta a possibilidade de conversão da multa em advertência. De fato, sem informações tempestivas e consistentes, frustram-se as atividades de fiscalização econômica e financeira do equilíbrio econômico-financeiro das concessões. O BMP é instrumento eficaz de exame preventivo das movimentações no patrimônio da concessionária, sem o qual não se pode colocar em prática o monitoramento econômico-financeiro periódico, tampouco fiscalizar algumas das obrigações intrasetoriais. Agora, a respeito à dosimetria, senhores diretores, temos que a dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que o valor corresponde a 0,1% do faturamento recorrente, percentual esse aquém do máximo de 1% previsto na meia 3 para infrações do grupo 3. E conforme consta do alto de infração, a penalidade foi aplicada segundo os critérios constantes do artigo 15 da resolução meia 3. Então, tem que se avaliar a abrangência, a gravidade, o dano causado, a vantagem oferida e a existência de sanção administrativa irrecorrível. A SFF utilizou os procedimentos para a fixação da penalidade de multa consignada na nota técnica 124. Ressalta-se que esse procedimento, especificamente quanto à inadimplência do BMP, tem por objetivo evitar divergências na mensuração do valor das multas aplicadas aos agentes. Como a prática usual da SFF era utilizada uma dosimetria de 0,005% sob a receita, de forma irrestrita, essa prática resultava em penalidades excessivas para agentes de grande porte, em que, pese o esforço de padronização evidado pela SFF, verifica-se, nos autos, a existência de condicionantes que foram indevidamente contemplados na dosimetria, os quais, uma vez reexaminados, enseja a alteração da dosimetria proposta pela SFF. Na linha de sugestão oferecida pelo parecer 392, de 2012, e parecer 506, também de 2012, a Procuradoria, da Procuradoria, entende-se adequado o reexame dos aspectos relativos à abrangência e aos danos para o serviço e para o usuário considerados pela SFF na fixação da multa. Com efeito, como observado a Procuradoria, a análise de abrangência deveria estabelecer proporcionalidade entre o total de infrações verificadas e o universo possível para a situação analisada, quantidade de BMP não enviados ou número de dias em atraso em relação ao período fiscalizado, e não quanto às atividades finalísticas da agência eventualmente prejudicadas. Quanto aos danos para o serviço e para o usuário, verifica-se a utilização pela área técnica de juízos hipotéticos ou probabilísticos, que permitem concluir no sentido da aplicação das sanções mais gravosas. Ocorre que, ao contrário do sustentado em alta infração, não se vislumbra tais aspectos no contexto da infração detectada, devendo-se, assim, também retirar o condicionante da fixação da multa. Assim, para o caso concreto, considerando os fatos ora apontado, propõe-se atenuar a penalidade nos mesmos moldes que vêm sendo utilizados por essa diretoria colegiada em casos análogos. Diante disso, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, afigura-se pertinente supor peso e ponderação equivalente a 20% e 18,15%, já vista que a CFF não apontou expressamente no alto de infração a ponderação utilizada para cada uma das condicionantes previstas no artigo 15. E aí, estamos afastando os dois. Dessa maneira, eliminada duas das três condicionantes utilizadas pela fiscalização, bem como reduzida a ponderação da condicionante gravidade para apenas 10%, considerando que o atraso foi de apenas quatro dias e espontaneamente regularizado, deve-se reduzir em 81,65% o valor da multa aplicada, passando esta a R$ 2.001, correspondente a 0,02% do faturamento recorrente. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.17.69.2012.82, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa de transmissão Espírito Santo S.A. e no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração R$ 2.001, valor esse que deve ser recolhido em conformidade com a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto, Maroto. Também voto com o relator. O programa que a diretoria decidiu conhecer e dar parcial progimento ao recurso interposto pela empresa de transmissão Espírito Santo contra o alto de inflação 17 de 2012, reduzindo a multa para R$ 2.000, aproximadamente.